No Rest for the Wicked teve seu Early Access liberado hoje, que pra mim é um dos jogos que mais promete que vão lançar agora, né? Entretanto, existem algumas reclamações por parte dos jogadores, mas ali no geral, se a gente tiver esses probleminhas no Rest for the Wicked, cara, ele é um jogo absurdamente bom com essas minhas primeiras impressões aqui. Eu joguei aí umas 3 horinhas do game, tá? E cara, eu vou falar pra vocês o quanto ele me animou ali inicialmente, tá? Então antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva aí no canal, clica na descrição pra você correr aquele Playstation 5 e vem comigo pro vídeo. Bem, o Rest for the Wicked, ele é um jogo aí que foi mostrado dos mesmos criadores do Ori, né? Só que ele é um jogo de RPG de ação, com aquela câmera top-down, que lembra um pouco um Diablo, com uma mistura de Dark Souls pra alguns, mas ele meio que, assim, ele fica do jeito dele também, ele não é, não dá muito pra bater o martelo e falar, ó, ele é Souls e ele é Diablo, porque ele tem bem as suas peculiaridades ali, né? O jogo, ele conta a história de uma praga e você é um dos serins, né? Que é um grupo ali sagrado de guerreiro que tem poderes que é justamente pra combater essa praga ou pestilência, né? Só que meio isso, há tipo o falecimento do rei, a igreja tentando meio que se promover em meio a essa pestilência, então tem vários contextos, pessoas, populações, políticos ali em volta da história do jogo. E uma coisa que eu achei muito legal é que, embora os bonecos sejam meio esquisitos, até a customização é meio impossível você conseguir se fazer, né? Eu tentei fazer aqui um personagem que era pra aparecer comigo e ele ficou parecendo o seu Madruga, né? Mas, nas cutscenes ali, as expressões faciais dos personagens são muito boas. Embora você não consiga criar um personagem bonito, os personagens até que são interessantes fora você, né? E as cutscenes, cara, eu achei muito legal, eu curti muitas expressões faciais dos personagens, me lembro algumas animações até aí, de filmes e etc. Então assim, ficou muito interessante as animações, os diálogos e os sons do jogo, né? Então a gente começa num barco ali, onde o nosso barco é atacado e a gente acaba sendo jogado a ele numa ilha, onde a gente tem a missão de ir até uma cidade ali do game. E aqui começa a exploração do jogo. E antes de eu falar da maravilha que é essa exploração que eu achei, vamos falar do combate. O combate do game, ele funciona, se você quiser falar de uma forma meio Souls, e de fato lembra, porque você tem a barra de estamina, você tem um combate um tanto cadenciado, você tem a esquiva, você tem um parryzinho ali que você pode dar também, né? Então você ataca, esquiva, tenta pegar aquela distância do inimigo pra pegar uma brecha, atacar. Eu achei o tempo de esquiva dos iframes muito interessante. Eu não senti que nenhum momento que, sabe, que você esquiva um pouco antes e você toma aquele golpe. Eu não senti, eu senti que os iframes são tranquilos, né? Os iframes é aquela janela que você fica invencível quando você tá rodando. Então, quando você rola, você simplesmente consegue se desviar bem dos ataques, né? Mesmo eu estando ali fat row, né? Porque os equipamentos tem peso, então conforme você fica mais pesado, a esquiva vai ficando lenta. Eu ainda consegui esquivar relativamente tranquilo. Então, eu achei a esquiva boa. Melhor que o parry, inclusive. Que eu achei o time do parry, é que eu não usei muito escudo. Eu usei espadona de duas mãos até agora. Mas o tempo que eu utilizei o escudo, eu senti que o parry funciona. Os momentos que eu apertava, ele ia. E os momentos que eu errava, eu realmente sentia que eu errei. Só uma denda em relação ao parry, que embora ele funcione, eu senti que ele funciona quando você aperta e tal. Embora ele funcione e tal, ele não me parece ser uma opção de você utilizar o tempo todo. Igual os Dark Souls. Se você for passar Dark Souls inteiro, ao invés de esquivar, dando parry ou se defendendo, mano, você vai passar mal. Então, assim, não vejo o parry como sendo uma opção super viável, a não ser que você tenha bons reflexos, né? Ele não é um jogo que... tipo um Eyes of P, onde o parry, ele é... Parte da mecânica. Aqui não. Aqui o parry é como se fosse um extra do escudo, igual nos Dark Souls, tá? Então, ele não é um jogo que eu vejo utilizando o parry. Ele é mais pra esquiva. Ao contrário de outros jogos, né? Que você não gosta de dar tanta esquiva, você prefere utilizar o parry. Então, ele vai nesse lado mais souls, na minha opinião. Eu também senti que tem pouca estamina. Então, alguns ataques e uma esquiva, você meio que já tem que ficar afastado do inimigo ali. O que isso pode complicar em grupos de inimigo, né? E você tem ali o outro elemento que eu diria que vem dos souls, né? Pelo menos o souls popularizou. É a escala. Então, tem armas que escalam com força. Então, você tem que upar força, né? Ele tem atributos ali. E você upa ali esses atributos e eles vão escalar com as armas e tal, né? E também, uma coisa que aí ele já se desvencilha dos souls, é que você não tem bonfires, né? Esses checkpoints. Então, você upou o personagem, você entra no menu e você já automaticamente coloca ali os atributos que você quer. Se você falecer, né? Tem alguns pontos de checkpoints. Você voltando pra esse ponto de checkpoints, os inimigos eles não renascem. O que acontece de penalidade ali é você perder a durabilidade da arma, né? E você tem que ir lá, né? Reparar num ferreiro. Então, assim, os inimigos eles não renascem. O que é... Você tem uma curva mais rápida de progressão em alguns momentos. Então, ó. Você tá numa área ali que você tá morrendo muito. Mas você tá derrotando os inimigos. Você vai progredindo consequentemente, né? Lembra até um pouco Dark Souls 2 nesse quesito, né? Que você... Quando você matava tanto inimigo ali, ele parava de respawnar. Aqui não. Aqui, a primeira vez ele já para de respawnar. Mas tem uma adenda em relação a esse respawn dos inimigos que eu vou explicar depois. Mas... Então, você se desvencilha disso do souls. Outra coisa são as curas. Você não entra num checkpoint e ele reabastece as curas. Não. Todas as curas, até agora, são com bases ali em comidas. Então, você vai coletando recursos pelo cenário. Você pode pescar e pegar peixe. E aí, você desbloqueia receitas. Essas receitas que você vai sentar numa fogueira. Essa fogueira não é um checkpoint. É realmente uma fogueira aleatória que aparece no mapa. E você pode lá cozinhar. Fazer ali... Essas coisas que vão servir justamente pra você curar seu personagem. Você pode utilizar os ingredientes pra se curar também. Mas eles não são tão efetivos quanto, né? Então, ele tem esses pontos que lembram um pouquinho o souls. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem esse clássico do souls. Que são os inimigos renascer. Você dá replenish. Você estabelecer de volta os seus extos. A sua cura. Você upar o personagem em fogueira. Não existe isso, né? O combate que acho que se aproxima um pouco. O estilo das armas, talvez. E o diabo que ele vai um pouquinho em alguns estilos, né? Por exemplo, você tem armaduras e armas. Que elas, além de você ter os atributos que escalam com força, destreza, por exemplo. Você tem itens amarelos. Itens brancos. Slots que você coloca, tipo runas, né? Que são passivas. Você pode jogar runas nas armas. Que dão habilidade pras armas. Então, as armas tem habilidades que você pode equipar. Girar ou colocar uma cura na arma. Então, as magias meio que funcionam assim. Tem outras armas, né? Cajados que eu não curti tanto. Porque você tem o foco, né? Então, acho que o cajado me parece ser algo que vai funcionar mais late game. Porque o foco acaba muito rápido. E o foco é como se fosse a mana do seu personagem, né? Então, você também tem isso. Tem os cajados. Mas, no geral, eu achei o combate bom. É bem gostosinho. Ele é assim. Tem momentos que você vai falecer. Ele tem. Que tem um pouco de estratégia. Um pouco de cuidado. Senão você vai morrer. Mas, eu achei, no geral, muito bom. Funcionou muito bem. É bem gostosinho. Você sente o peso das armas. Você sente o peso ali. De você acertando os inimigos. Eu achei, no geral, o combate tá ótimo. Agora, vamos falar da exploração. Que, cara, pra mim, a exploração é um negócio que ficou maravilhoso nesse jogo. Você cai ali na ilha. Ele tem esse estilo de névoa de guerra. Então, você vai explorando essa ilha. E ele vai abrindo o mapa. Você vai descobrindo as coisas do mapa. Só que, o mapa, ele vira e mexe e muda. Então, você vai ver constantemente. Depois de um tempo, você acessa o mapa. Você vai ver que a neve de guerra sumiu. Isso porque o mapa deu uma atualizada. Ele não some por completo. Mas, ele some alguns canos. Alguns pedaços. Isso porque o mapa atualizou. Mas, vamos lá. Cara, o mapa, eu achei muito gostosinho de explorar. Ele me deu muito sentimento de um Tears. De um Wild Ring. E, até, talvez, um Baldur's Gate. Porque, tipo assim. Você tem um objetivo. Mas, você vai se perdendo no mapa. De tanta coisinha que você tem ao redor. Por exemplo. Eu tava numa área ali. Que eu falei. Caraca, isso aqui é um trecho com água aqui. Né. Eu vou me jogar aqui pra ver. E, tipo. O seu personagem. Meu personagem podia nadar. E, eu consegui lá no canto da água. Que tinha, tipo. Uns destrozos de navio. Com baú. Com itens. É. Muita coisa com baú. Muita área. Gente, você pode pular. Avinheira. Pra você escalar. Né. Tem uns palanques. Você consegue acessar. Que, às vezes, você acha. Ou, até, pode passar desapercebido. E, você vai encontrar inimigos. Recompensas. Itens. Ingredientes. Árguas. Armaduras. Então, eu gostei muito da exploração desse game até agora. Ela é muito assim. Você sente que o tempo todo você tá avançando. Você fala. Cara. Será que eu deixei alguma coisa pra trás? Porque tem alguns detalhezinhos que você não nota. Então, a exploração eu achei ela bem rica. Né. Eu achei ela bem gostosinha de se fazer. É. Eu fiquei muito tempo ali explorando. Procurando itens. Ao invés de pro objetivo principal. Porque era divertido fazer. Você sempre tá descobrindo coisas novas. Às vezes inimigos novos. Né. Tem uma hora que eu encontrei uma caverna ali. Que teve toda uma quest grande dentro da caverna ali. Que eu tive que fazer. Eu fui até recompensado por ela. Então, assim. É uma exploração muito legal. Além da parte principal. Tem muita coisa. Muito detalhe. Muito cenário. Eu cheguei na cidade, cara. A cidade é enorme. Muito NPC. Quest. Coisas pra você fazer. Então, é um jogo que tem um mapa muito rico. Uma exploração muito rica. E, como eu falei. Os inimigos. Eles não renascem quando você falece pra eles. Mas. Eles renascem. E aparecem inimigos novos. Conforme o tempo passa. Então. Depois de um tempo que eu cheguei na cidade. Eu fui voltar no mapa que eu tava. Apareceu itens novos. Apareceu baús novos. Se eu não me engano. Porque eu tenho certeza que eu. Não passei direto por um baú que tava ali na minha cara. Eu peguei uma espadinha nova. Inimigo. Que tava ali em posições diferentes. Então, o mapa. Ele atualiza. E é tudo feito manualmente. Nada aqui. É procedural. E isso dá um charme a mais pro jogo. Então, o jogo tá constantemente falando assim. Pô. Se eu voltar aqui. Eu vou encontrar coisas novas. Vou encontrar inimigos. Itens novos. Porque, tipo. Tava de noite. Agora tá de dia. E isso eu achei maravilhoso. O mapa desse jogo. Me parece. Tá. Incrivelmente bom. Foi o que me chamou muito mais a atenção. Até que o combate. Eu gostei bastante da exploração dele. E me vejo dezenas de horas. Explorando mesmo nesse early access. Agora vamos aos problemas do jogo. Que é onde tá. Dando ali. A galera comentar. Que ele tá até com umas notas baixas. Ali na própria Steam. Né. Que é justamente a otimização dele. Ele assustou o pessoal. Porque quando eles revelaram. Ali o. Os requisitos do game. Ele tava pedindo uma 3070. Mano. Uma 3070 TI. Pro gráfico recomendado. Um negócio extremamente pesado. Pro jogo que você olha. Você fala. Mano. Esse jogo é bonitinho. Ele tem seu estilo artístico. Ele é bonito. Mas pesado. Não parece. A iluminação. O ambiente ali. Quando chove. E tal. Ele realmente. Você vê que ele tem muitos detalhes. Assim. Mas eu achei pesado demais. Pro que pedia ali. E realmente o jogo tá pesado. Assim. Eu não tive quedas. Eu tenho uma 3060. E deixei no máximo ali. Eu não tive quedas. Abaixo de 30. Mas. Chegar a 60 FPS. Nesse jogo. É sofrido. Por enquanto. Ele roda. Entre 40 e poucos FPS. E quando dá aquelas quedas ali. Né. Nos momentos que eu fiquei medindo. Ele caia no máximo ali pro 38, 35. Então. Né. E uma. E as vezes. Eu tinha umas engasgadinhas. Que ele ia contar. Tipo. Você sentia que ele dava uma travadinha. Assim. Tipo um stuttery. Mas que era quando você tava transitando diárias. É. Não é aqueles stutterys aleatórios. Que você tá andando. O jogo dá uma travadinha. Não. Era em algumas transições diárias. Que eu sentia isso. Mas fora isso. O jogo rodou. Entre aspas. Fluido. Nessa faixa de FPS aí. Né. Mas. As vezes sim. Tem uma oscilação e tal. Então você sente que ele tá um pouco pesado. Aí. Eu acho que talvez. Né. Seja o defeito aí do jogo agora. Mas ele tá em early access. Né. Então é algo que. É. Eu acho que tá dentro do esperado. Aí. É justamente pra isso. Early access. Porque eu vi gente dando nota baixa. Falando. Nossa. Esses jogos de hoje. Tudo sai mal otimizado. Só que. Tipo. Nesse caso aqui. É entendível ele sair mal otimizado. Porque é um early access. Um early access. Senão eles lançaria uma versão completa do jogo. Né. E não. Eles tão lançando um early access. Então justamente pra isso. Mas claro. É óbvio que o feedback é necessário. É. Você negativar o jogo. Você tá dando um feedback. Que é. Pra chamar mais atenção dos desenvolvedores. Pra não lançarem. Eu sei que. Se eles. Quando eles forem melhorar isso. O jogo vai. Eventualmente. Melhorar as análises pela Steam. Então. É. É um feedback necessário da galera. Claro. Né. Não. Quem tá criticando. Tem que criticar. Porque você tem que passar seu feedback. Só que eu vi. Algumas pessoas comentando. Como se fosse. Algo errado. Ele tá. Com esses problemas de otimização. Como se ele fosse um lançamento. Ele não é bem um lançamento. Né. Mas tenham aí. Em mente que sim. Ele tá com problemas de otimização. E dependendo. Aí da sua placa gráfica. Ele vai vir a pesar. Mais. Outra reclamação da galera. Está em relação ao teclado e mouse. Que. Se você joga no teclado e mouse. Pensa um pouquinho antes de você pegar. Porque a galera falou que. Não tá tão legal. De jogar no teclado e mouse. E ainda. Eles não tem a opção. De você mapear teclas. Pois é. É uma opção meio básica. Que poderia vir já nesse early access. Não tem. Então. Pô. Se você não gostar da configuração de teclado e teclado e mouse. Você vai se frustrar. Porque você não pode mudar. Tudo bem. Que daqui a pouco sai uns mod aí. Que deixa eu fazer isso. Né. Mas. Óbvio que isso aqui tem que ser uma opção. Oficial do game. E eu joguei no controle. Onde funciona super bem. Basicamente é isso aí. Sobre o jogo. Né. É. É um jogo que cara. Eu acho que ele tem muito potencial. Esse jogo aí. Melhorando esses probleminhas dele. Ele tem tudo pra ser um título do ano. Dos melhores títulos do ano. Eu acho cara. Se esse ritmo de exploração continuar. Detalhes no cenário. Inimigos e descobertas. Que eu tô tendo no jogo. Eu tô achando tudo maravilhoso. Né. Com exceção desses detalhes de problema. Que ele tá tendo de lançamento. Fora isso cara. O jogo fenomenal. O jogo muito bom. Né. E tem muito potencial. Cara. Parece que tá sendo feito com muito carinho. Né. E. Eu vou jogar muito mais dele aqui. Porque eu quero descobrir os detalhes. Cantos. Segredos desse jogo. Porque ele parece ter muita coisa. E isso é No Rest for the Wicked. Né. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Um beijo. Até a próxima. E tchau tchau.